Oi, eu tô aqui pra mostrar uma make pra vocês a convite da Natura Una. Primeiro de tudo, eu quero mostrar uma base muito boa, mas eu vou finalizar a make com um gatinho, que eu sei que é uma coisa que todo mundo pede, porque não é fácil. Eu começo passando esse blur da Natura Una, que é muito bom. Ele tem um toque aveludado e ele disfarça as imperfeições da pele, sabe? Ele dá uma uniformizada. Eu passo com a mão mesmo, no rosto todo. O efeito dele é muito bom. Combinado com a base, fica assim, uma pele linda. Não, fora que é tão gostoso que dá vontade de ficar passando isso o dia inteiro. Muito bom. E a gente passa pra cima, né, gente? Que pra baixo já basta a gravidade. Todo que eu passo no meu rosto, eu faço assim. Minha mãe que me ensinou. E ela ficava fazendo isso e falava, ah, como ela é exagerada. Gente, não é exagero. Façam. Ó, o blur é esse daqui. Vale muito a pena ter. O efeito dele é lindo e ele é muito gostoso. Daí, a base é essa base aqui da Natura Una. Ela tem o conta-gotas. Eu adoro base com conta-gota. Porque a gente pode... Ela é bem fluida. E a gente pode dosar bastante a cobertura que quer. Se você passa pouco, ela te dá uma cobertura bem natural, bem pele. Mas ela deixa a sua pele uniformizada. Mas é bem natural. É muito bom para verão, sabe? Quando você não quer nada pesado. E daí, se você for passando mais, ela vai te dando mais cobertura. E ela tem proteção. Proteção do sol. Então, você já sai de casa deusa e protegida. Eu passo, às vezes, com a mão. Às vezes, eu faço isso. E passo com esse pincelzinho. Eu amo esse pincel. Ele é muito bom. É um pincel de base da Natura. E eu amo ele. Principalmente porque ele é pequenininho. Então, você passa aqui. Não vai no teu brinco dentro da orelha, sabe? Ele é ótimo. E o que eu gosto dele, é que se você passa ele assim, ó. Com batidinha. Ele não tira o produto. Ele só incorpora o produto na tua pele. Então, você passa assim, ó. E o produto fica muito bem aplicado. Não é para sair puxando a base, ó. Você faz assim. E o produto fica perfeito. Fora que, base que tem essa... Essa textura, que é perfeita para o verão, tem que ter proteção, né? Tipo, eu tenho um amor por essa base, porque você já está protegida. Eu trago a base sempre um pouquinho para baixo. Para ficar tudo a mesma cor. Pronto. Gente, a pele fica tão bonita, que você precisa de poucos passos depois dessa base, para sair com uma make básica. Assim, é só realmente passar um blush, um bronzer e um rímel. Eu vou fazer hoje o delineador, porque eu tenho um delineador da Natura Una que eu amo. Que ele é bem fininho, então você consegue fazer vários tipos de gatinho. Por isso que eu vou fazer. Mas a minha ideia inicial, quando eu sentei aqui, era só mostrar uma make básica. Mas daí já estamos aqui, né? Vou passar um bronzer deles também, que eu amo. Esse pincel aqui, é um pincel que às vezes eu lavo e começo a usar ele com base. Às vezes eu lavo e uso ele com blush. Agora eu estou usando ele com bronzer. E eu sempre sei com o que eu estou usando ele, porque ele tem essa pontinha que é branca. E daí, então agora está vendo que ela está marronzinha? Daí eu sei que eu tenho usado ele com bronzer. Bronzer. Agora eu vou passar um pouquinho de blush. Que é outra coisa que eu amo em make básica. Não dá para esquecer esse blush marcadinho. Você fica com aspecto de saudável e fica com uma carinha de mais nova, gente. Porque quem tem uma bochecha dessas, né? É só uma criança praticamente. Então eu faço. E esse da Natura, ele é super pigmentado e honrosa muito bonito. Agora vamos para o gatinho. Esse delineador em caneta da Natura Una, ele é bem fininho. Então o bom dele é que você pode fazer acabamento no olho. Então, por exemplo, você pintou o olho todo, fez super esfumado, um monte de coisa. E daí você sente que falta uma finalização ali. Esse daqui é perfeito. Porque você consegue fazer só a finalização do teu olho. Bem rente aos cílios. Você não precisa fazer o gatinho, entendeu? Ele te permite isso. Mas também dá para fazer o gatinho. O que eu faço primeiro de tudo? É o canto. Eu desenho mesmo. Como é que eu vou querer fazer aquele gatinho? Então se você quiser fazer mais para cá, se você quiser fazer mais para cima, se você quiser fazer maior, você desenha ele primeiro. Ponta fina é boa para isso. Ó, você vem aqui na lateral, você faz um traço. E depois que você fizer o traço do ângulo que você quer, o ângulo é sempre bom a gente seguir assim, ó, aqui, ó, o finalzinho da sobrancelha. Depois que você definiu o ângulo, você vai definir a grossura do seu gatinho. Dá para fazer gatinho de mil maneiras. Isso é muito legal do gatinho. Ele parece super clássico, mas você pode fazer ele grande, bem power modernoso. Pode fazer minimal. Enfim, eu não vou fazer muito grande, não. Ó. Uma vez que você desenhou isso, você pinta isso. E você vem só até a metade do olho. A outra metade a gente faz de dentro para fora. Tem que fazer em etapas, gente. Porque ninguém sai fazendo gatinho assim, ó. Flup. Quer dizer, talvez, né, maquiador consiga. Eu amo que ele é fino, porque aqui no meio a gente não precisa fazer aquela coisa grande. Eu tenho pálpebra pequena, então, aqui, né, a minha pálpebra móvel, ela é bem puxadinha, pequenininha. Então, se eu pego uma caneta grossa, a minha pálpebra vai embora. Tipo, ele pinta tudo. Esse daqui, ele vai só onde eu quero. Vocês veem que eu faço movimentos pequenos. Tipo, pouquinho, 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 pouquinho. E vou trazendo a linha. Porque uma linha só, realmente, a gente acaba tremendo. A gente, a pálpebra mexe. A pálpebra, ela não é um papel. Então, é mais difícil. Se você fizer pouquinho, 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 pouquinho. É mais fácil de dar certo. Pronto. Um lado do gatinho tá pronto. Agora, o outro, você tem que focar pra fazer aquele mesmo desenho inicial. Porque, senão, fica, assim, cada gatinho pra um canto. Quando eu era menor, eu usava a técnica, que é uma técnica legal também, de pegar dois esparadrapos, colocar aqui, angular o esparadrapo direito. Assim, você tem certeza que o ângulo tá igual de um olho pro outro. Porque, lógico, colocar o esparadrapo igualzinho, no mesmo ângulo, é mais fácil do que você ficar pintando no mesmo ângulo. Porque daí, você consegue se ver mais, cola o esparadrapo, e daí, esse ângulo fica igual. Hoje em dia, eu não faço, mas acho que por praticidade. Quem tem dificuldade, pode fazer. Pronto. Gatinho terminado. Agora, eu vou usar aquela minha máscara de cílios, que é... São dois passos, é muito boa essa máscara, gente. É sensacional. Deixa eu ver como é que ela chama direitinho. Máscara dois em um. Você tira a primeira parte, eu acho que eu já mostrei em algum outro vídeo. Você tira a partezinha um. Já mostrei nos stories. Eu amo essa máscara. E daí, você faz assim, ela alonga os cílios. Eu, normalmente, uso ela, separo uns cinco minutinhos pra passar direito, mas ela também funciona se você passar Vapt Vult, assim. Ela também dá um mega efeito. E agora... Você tira a parte dois, que é a parte pra volume. Daí, eu pego a parte um, às vezes, e faço assim, ó. A parte um, ela vem com menos produto. Então, eu dou umas encostadinhas nos meus cílios de baixo. E pronto, gente. Agora, passo um batonzinho. Tô na dúvida de qual usar. Tem dois que eu amo da Natura Una, que acho que é C10... Não, 10C e 2C. Vou passar o 2C, que ele é mais clarinho. E pronto. É uma make... Se não tivesse o delineador, seria uma make meio básica. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é que essa base faz toda a diferença. Então, a pele, ela fica com um aspecto muito bonito, mas ainda assim, um aspecto de pele. É de pele saudável. E daí, esses outros passinhos, assim, pra dar um truque e você sair linda de casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo.